Olá pessoal, gente eu vou mostrar para vocês como que está aquele cake da falenopse já faz um tempinho que eu não mostro para vocês, gente mas essa falenopse aqui ela está tão bonita que eu não posso deixar de mostrar para vocês, que espetáculo gente, e está soltando olha só bifurcando aqui do lado, mas hoje a gente eu quero mostrar para vocês, faz tempo que eu não dou uma atualizada nesse cake aqui e as pessoas gostam de acompanhar né, gente ele está com duas hastes floral, vocês lembram dele? foi aquela haste, essa haste aqui ela soltou e ela não floresceu essa daqui está vendo ali? aí na pontinha dela começou a desenvolver folhas, aí deu essas duas folhas ainda não soltou raiz e logo veio duas hastes floral, tinha vindo só uma né, o último vídeo que eu fiz dela eu ainda fiquei na dúvida se era duas, gente olha só, ela está com uma folha meio amarelinha aqui embaixo mas depois eu descarto, vou deixar ficar bem amarela para depois descartar, que foi atacada para aqueles bichinhos lá esqueci, eu acho que é cervejo, quando passar é enxofre né, gente o enraizamento dela, vou mostrar para vocês como que está olha, é uma madeira, uma tábua lisa né, que eu achei, plantei, eu lembro, teve gente que achou que não ia dar certo que ela ia desidratar e ia morrer, mas não deu não, gente olha, deu super certo, é o que eu sempre falo olha, para a gente cultivar orquídea não precisa gastar muito, essa daqui olha, eu não gastei nada, peguei essa madeira na rua que eu achei e ela está linda né, cuidado que eu tenho gente, cuidado com as falenopes né, não deixar ela pegar o sol direto é, está sempre regando porque a orquídea ela não tem substrato nenhum, como vocês estão olhando aqui, ela está na madeira pura né, não coloquei espagna nem nada então todo dia, tarde eu rego ela, lógico, que os dias que estão chovendo não é necessário né, e ela está linda né, eu estou babando um pouco amarelinha né, como eu sempre falo, cultivar orquídea no tempo né, elas ficam sujeitas aos ataques de inseto, essas coisas olha como é que está bonitinha até a minha, ali na minha árvore de denfal aquele denfalzinho ali, gente, eu já mostrei no último vídeo, mas está tão bonito olha só tem essa branquinha aqui também, está vindo muita floração de falenopes, graças a Deus então foi essa atualização para vocês verem ainda não soltou então a raiz né, o cake o cake, mas ele soltou duas hastes floral e ele está sendo alimentado, gente, pela haste floral na verdade nem foi floral essa haste né, ele está sendo alimentado por aquela haste, por essas raízes aqui ó raízes é vida gente, nunca corte as raízes deixa eu colocar ela aqui, que eu vou mostrar também essa daqui ó os falenopes aqui também tem um carinho muito grande por ela ela é uma daquelas mini mas não tão mini é igual essa branca aqui também, esqueci de falar gente ela não é assim esse tamanho de flor assim normal dessa mas também não é aquela mini tão pequenininha, ela fica assim intermédio sabe, e vai vir tanta flor né gente acho que está muito assim, uma aparência bem saudável ó o celular caindo tá vendo e essa daqui também gente essa daqui ela também está vindo com duas hastes floral uma outra aqui ó então é isso pessoal, uma atualizaçãozinha um abraço e até a próxima um abraço e até a próxima e aí Obrigado.